O casal ioiô... O que você falou aí? Não, falei de lá. É o mosquito que tinha ali. Eu falei, vai cuidar da tua vida, mosquito! O casal ioiô, quem seria? Quem seria? Nesse caso, Rafaela Santos e Gabigol. Voltaram ou não voltaram? Voltaram ou não voltaram? Voltaram ou não voltaram? Gente, fiquei chocada com essa notícia. Muitos comentários estão rolando na internet sobre essa suposta volta do casal. Tudo porque a irmã de Neymar, ou seja, a Rafaela, recebeu 500 convidados para celebrar o aniversário de 27 anos em São Paulo. E entre os convidados, quem estava na festa? Quem, quem, quem? Quem, quem? Um dos 500, quem era? Não, não acredito. Sim, era ele, Gabigol. Chegou lá cercado de seguranças, hein, gente? E foi na festa da Rafael. Bom, segundo o perfil de fofoca, segue a Cami, eles voltaram, tá? Porque por enquanto é só especulação. Mas esse perfil já adiantou aí que a influenciadora e o jogador vivem uma relação entre idas e vindas desde 2015. E a informação é que eles deram uma nova chance para a relação. Tem mais. Gabigol e Neymar pai teriam se reconciliado. E agora toda a treta teria ficado no passado. Eles estavam conversando bastante, interagindo durante a festa. Judi, te lembra da treta que deu aqui entre os dois? Sim, inclusive tirou ele da seleção. Chegaram a via de fato, né? Chegaram a... Não, inclusive tirou a vaga dele da seleção na porta. Ah, pois é. Pois é. Neymar pediu para que ele não fosse convocado. O que vocês acham? Significa alguma coisa ele ter ido na festa da Rafael ou não? Significa que ele vai voltar para a seleção brasileira. Selo Ronivon de qualidade. Significa. Eu sei lá. Eu não sei, mas independente disso, eu estava aqui olhando as fotos da Rafaela e pensando assim, nossa, dinheiro e bom gosto nem sempre andam juntos. Você não gostou do vestido que ela usou na festa? Cafona. Você não vai pro céu, maldoso. Não, é a minha opinião. Eu não tô sendo maldoso. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem bom gosto. Olha, gente. Eu até deixei... Cafona. Mas assim, casal má, que se cuide, porque Rafaela e Gabigol... Eu perdi as contas, e quantas vezes eles voltaram. Será que vão ganhar agora? Casal Yoiô, né? Vai voltar. Eu acho que dura até o final. O verão já acabou? O verão acabou ontem. Então acabou também. Acabou também. Amor de verão. Acabou o verão, acabou o amor. Olha, um casal...